Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui do YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a mais 6 cenas mais épicas de One Piece do canal Cronosfera. Pra quem não sabe, One Piece é meu anime preferido, cara, sério, eu sou muito fã de One Piece, e na minha opinião, nenhum anime vai superar One Piece na minha visão, mas, enfim, vamos que vamos. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês, a gente já bateu quase 37 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado, de verdade, velho, vocês são incríveis, sério, a gente tá crescendo cada dia mais e mais e mais, e eu devo tudo isso a vocês, muito obrigado, mano. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias aqui no canal, 4 vídeos por dia, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, ponto, com a ajuda de vocês, e agora sim, dito isso, vamos pro vídeo. Então, rapaz, já tô com o meu fone, vamos direto pro canal Cronosfera, mais 6 cenas mais épicas de One Piece em 3, 2, 1... Eu tava reparando uma coisa que é real, e eu acho meio curioso. O rosto tá bonitão, né, emagreceu. Porque, né, eu tenho um monte de óculos, eu tento comprar óculos de anime também, mas, olha o One Piece, por mais que tenham, tipo, 1.600 personagens, o One Piece não tem óculos, tem, tipo, o do Doflamingo, e só. Tenta pensar num outro óculos icônico, tem o do Jango no começo do negócio, é meio louco isso, né, tem muito personagem, muita criatividade do Oda, mas não tem óculos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da... Não, não é verdade, velho... Quem que usa óculos em One Piece, mano? Tive vendo o meu mousepad. O Soap, às vezes, usa, mas não é bem... Espera, mais um vídeo pra gente falar de One Piece, porque é sempre bom, sempre bom lembrar dessa obra maravilhosa de momentos épicos. Dessa vez, a parte 2, certo? Porque está aparecendo aqui no izinho, já tivemos uma parte lembrando de algumas partes, e aqui viemos com mais, porque... One Piece não pode parar. Não. Depois da vinheta. Pode mesmo, One Piece... Cara, meu Deus do céu... Esse momento que a gente vai falar agora, talvez seja um dos mais impactantes de One Piece no geral, e um dos mais importantes da obra, que é quando eles declaram guerra ao governo mundial. Temos ali Enes Lobby, incomparavelmente um dos melhores, ou o melhor arco de todos. Agora, talvez, eu colocaria em segundo lugar por conta de One, que eu acho maravilhoso. Mas, tirando isso... Está ali, eles chegam, vão resgatar a Robin, companheira que foi sequestrada de volta, companheira que está se deixando ir para a morte, para tentar proteger e salvar seus amigos. E eles já passaram por um monte de perrengue, até conseguir finalmente chegar ali, frente a frente com o pessoal, e visualizar a Robin pela primeira vez. E aí, eles estão ali numa situação que é o empecilho. Porque assim, a Robin quer que as pessoas fiquem vivas. Se ela ficar viva, os amigos dela não vão ficar vivos. E as pessoas que ela vai continuar amando e tal, vão morrer por conta do perigo que ela representa para o governo. e por isso o governo vai caçar ela, vai matar todo mundo que ela ama, até que ela morra. E é muito difícil você convencer uma pessoa que ama seus amigos a aceitar que seus amigos possam morrer por conta daquela situação, e aí a Robin, não, é simples, eu vou lá, se for um sacrifício, acabou. Eu quero morrer! E aí, o Rufy, por mais que tem muita gente que pensa que o Rufy é besta, que o Rufy é burro, não acredito, tem muita gente que acha que ele é burro. Ele, em dois segundos, pensou na conclusão direta e simples para resolver esse problema. Já manda assim, vai lá, Sogeking, vai lá. Repia essa bandeira aí. Sogeking vira, vai lá, joga uma fênix de fogo, pá, direto na bandeira do governo mundial. Esse é o rufy, senta o dedo na bandeira, pá, pá. Cara, o mais, o mais da hora é que o, mano, o, o Sogeking barra o sope, sério, ele não pensa duas vezes em fazer isso, sabe? Isso é maravilhoso. Ele nem hesitou, ele só, ok. E isso assim significa muita coisa. Primeiro, o cara acabou de queimar a bandeira do governo mundial. Ele está declarando guerra àquilo. Então, não importa o que aconteça agora, não importa se eles acabarem com tudo, se eles salvarem a Roby, se a Roby estiver lá, eles já são inimigos do governo mundial. Então, Roby, vem pra cá, vem com nós. É simplesmente, ele é uma sacadinha de gênio. Com toda aquela construção, com tudo acontecendo, você fala, mano, rufy, burro. O cara em dois palitos. Sacou como salvar e resolver toda a situação. Tirando o que ele não resolveu, porque ele não tinha força suficiente ainda. E quase perdeu ali, quase foi tudo com brédio. Mas tirando isso, deu tudo certo. Tirando o que deu errado, deu tudo certo. Temos que destacar, é claro, o momento ali do nosso futuro vilão chegando. Chegando em Marineford, no final da guerra. Shucks. Está tudo mal acabando. Eu tenho aquela cena da Robyn, salvo até hoje no meu celular. Está no Tacobe correndo risco de vida, está caindo, vindo acabar com ele. Está tudo final da guerra. A Barba Branca já morreu, o Ace já morreu. Está tudo destruição. E aí os caras vão lá, vão sacrificar mais marinheiros para tentar caçar os piratas e tudo mais. E aí o Cobo dá aquele discurso lá, que basicamente chama o Kainu para o murro. E aí ele fala, meu irmão, ninguém aqui vai questionar a minha autoridade não. E vá. E aí chega o Shanks. Segura. É um momento simples, assim. Acorda, segura, defende o golpe, fala, meu irmão, seguinte, eu vim para cá para acabar com essa guerra. E aí você fala, meu irmão do céu, o Coco, o Shanks está chegando aqui no meio do nada. Foi um momento, assim, que eu falei, meu Deus do céu, já tinha chegado o Barba Negra do nada. Agora chegou o Shanks. Eu falei, meu Deus do céu, vai acabar agora? O Cobo Pins vai acabar agora? E aí já avisa todo mundo, se quem quiser sair na treta, vai sair na treta com ele. Aí está lá, Kizaru, com a perninha, Ben Beckman aqui, mira já o pistolão na cabeça, fala, meu irmão, você vai tentar a gracinha aí, a pistola cai cantando. E aí tudo se resolve. O cara chegou com cinco vagabundos e já acabaram a guerra. Incrível, incrível. Em seguida, em Punk Hazard, a gente tem vários momentos legais ali, é um arco que eu falo, eu já citei Punk Hazard em algum momento da minha vida, meu Deus do céu. Mas a gente tem vários momentos legais ali e um deles acontece principalmente com o LOL. LOL que está ali, personagem lindo, bonito, maravilhoso, querido de muitas pessoas, com a voz mais aveludada e arrepiante do Japão. Temos a luta dele contra o Vergo. E aí é curioso, porque você nunca sabe exatamente até qual nível estão indo os poderes do LOL, porque é tudo uma questão criativa e de roteiro e de decisão para ver se ele vai conseguir sobrepujar o poder do outro, se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas no final das contas, a gente acaba esquecendo o principal, que além de ser um médico, além de ser o cara que controla a sala, além de ser não sei o quê, ele é um espadachim. E aí no meio da sequência dele, no meio da luta dele contra o Vergo, o bicho puxa o espadão e... Passa assim e você fala, tá, e aí? E aí? E aí? Aí... Descola tudo, o vagabundo cortou tudo, não cortou o Vergo, não cortou as coisas que estavam atrás, não cortou a fábrica, não cortou tudo. Absurdo, 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 absurdo. Pra quem sabe, o passado do LOL, junto com o Corazon, sabe que o... o ódio que o LOL tem do Vergo. Só não tão absurdo quanto esse menino aqui, cadê? Vem cá, meu príncipe. É o príncipe dos mares, como eu gosto do Jibbeizito, o personagem mais legal de todos e mais bonito, mais gostoso. Essa figura dele, inclusive, o bicho está forte, viu? Olha as costas dele aqui, fibra, fibra, fibra puro, rapaz. Temos ali, momento do Jibbeizito, onde? em Holy Cake. É o tipo de momento que te faz despertar e perceber a existência das coisas. O que eu quero dizer com isso? porque a gente ouve muito falar, os Yonkou, os caras são fodas, os caras são brabos, não sei o quê. A Big Mom está ali de frente com o Jibbeiz, olha para a cara dele e fala, meu irmão, é agora, ou você fica na minha população, ou eu vou pegar não sei quanto tempo da sua expectativa de vida. Eu vou amassar você, papai. Stay All life E aí ela fica lá com aquela coisa amedrontadora, todo mundo, o clima subindo, a trilha subindo. Oh meu Deus do céu, vai acabar agora, o Jibbeiz vai morrer agora porque ele vai recusar o negócio, vai perder a expectativa de vida dele. Ele fica só assim, ó. Life Mama Mó Domboranézo Mássaka Koko de Jibbeiz Big Mom Iiiiiiii Narigão, bocas, dente, assim, tudo vazando Iiiiiiii olhando para ele, assim, o Jibbeiz É, todo mundo olhando, assim, e ela Iiiiiiii continua, Jibbeiz Nossa, aí fala, meu irmão do céu, o que que está acontecendo? E aí o poder dela simplesmente não tem validade, não consegue ativar, se a pessoa que está ali no confronto, não tem medo algum dela. Ele não tem medo da mama. Isso é surreal, porque a, sei lá, terceira criatura mais forte da existência do mundo, segunda criatura mais forte, você fala, meu Deus do céu, por que que ele não tem medo dela? E aí ele te explica. E é nesse momento que você fala, meu Deus do céu, é verdade. A aventura já andou, os caras já estão em outro nível de negócio, o Rufy quer realmente tornar o rei dos piratas, como que a tripulação dele vai ter medo de um brother desse aí, de uma mina dessa aí, que não, sou a mina mais forte de todas, eu gosto de comer criança no café da manhã. É nesse momento que você via a proporção que dá, sabe? E aí o Jimbeizão mostra, bicho bota lá e fala, muito obrigado, é nóis, bota aqui a cachaça para não beber e tchau. Zoro não pode ficar de fora quando a gente fala de momentos épicos, e agora em Wano tivemos um que foi um negócio que eu vou te contar e vai ter outro mais pra frente que eu acho que a animação vai fazer praticamente a mesma coisa e vai ser um negócio absurdo que eu vou te contar. Minha nossa senhora, como estão bufando o Zoro, como o Zoro está forte, como ele está tendo momentos épicos. O Zoro está absurdo, mano. O Zoro não é o arco dele, praticamente. Vamos falar ali do momento do Zoro. O Zoro é o Mugiwara mais forte, velho. Tipo, até o momento, nesse momento, sabe? Mano, ele está muito forte realmente, velho. E ainda mais nessa luta com o Killer, velho. Contra o Kamazou, quando eles vão lutar, que assim, o anime olhou e falou, tá, a gente gosta bastante do Zoro, a gente gosta bastante do Samurai, a gente está na ilha dos Samurais. Vamos então nos debruçar na nossa própria cultura. Vamos pegar filmes de Samurais e usar essa estética dentro do anime e ficou maravilhoso. Está tendo ali o confronto entre os dois, aí tira a cor, fica preto e branco, o tipo de movimentação fica diferente, o tipo da animação fica diferente, tem ali aqueles vislumes das cores, do vermelho, só com preto e branco. E aí você fala, meu Deus do céu, eu estou assistindo One Piece ou eu estou assistindo um filme do Kurosawa? E aí a animação é belíssima do Zoro lutando contra o bicho, o bicho vai foi espacar, espada para lá, vai tudo mal acabando. E aí tem, né, o desfecho da luta com animações incríveis do começo ao fim. que termina esse falamento do céu. Uou! 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 É a definição dessa cena. Ainda em One, vamos destacar aqui um outro momento, dessa vez o nosso protagonista, né, que eu nem lembro se ele entrou na primeira cena e talvez... Enfim, vamos falar do Luffy. Quando ele enche a burduada na cara do Kaido. É assim, é um momento que no mangá foi simples, foi rápido, porque era meio que de surpresa, ali foi tipo um quadro e meio, dois quadros, três quadros no máximo no mangá. O Kaido está ali, dragãozão, não sei o que, e foi lá, pá, regaça, enche a burduada na boca dele. Mas no anime, eles deram um talento, eles gastaram uns minutos ali, eles foram, gastaram um dinheiro bom e o Ruffy percebendo que o Kaido está lá. Ele fala, meu irmão, esse dragãozão aí é grande, é forte, mas ele é grande. Se ele é grande, é porque dá pra acertar muito fácil. Pelo amor de Deus, véi, olha ele. E aí, vai lá o Ruffy, pá, pula lá no alto. E aí, animação bonita, e aí o Ruffy meio super sajadinha, aura vermelha em volta, sons, efeitos sonoros, tudo bonito, maravilhoso. Enche a mãozona, pá, mãozona com poder e aí o bicho vem lá de cima com a fúria, com o ódio dentro do olho dele, com a força. Desce direto na boca do dragão. E vai, vai empurrando, não é só bater, opa, acabou no chão, não. Gritando e forçando pra baixo, o dragãozão vai só torcendo a cara, levando porrada. Dragãozão jogado no chão, depois de levar um burro, absurdo, é completamente diferente do mangá, porém, ainda assim, interessante. E muito bem feito, muito bem feito. Aquele negócio que você, você dá palma, bate palma pros animadores, fala, meu Deus do céu, os caras não tão ganhando nada de dinheiro pra fazer esse negócio aqui, tem que bater palma todos os jeitos possíveis, porque, meu amigo do céu, merece, merece. E mais uma vez, deixem embaixo nos comentários outras cenas de One Piece pra gente comentar, não só apenas cenas épicas, a gente pode fazer sobre cenas tristes, dá pra fazer sobre cenas emocionantes, dá pra fazer sobre cenas engraçadas, oh, oh, esse eu não tinha pensado, dá pra fazer, dá, dá, meu Deus do céu, lógico que dá pra fazer. Enfim, beijo a todos vocês, e cuida... Cara, pelo amor de Deus, mano, One Piece, cara, não tem como, cara, não tem como, velho, o melhor anime já feito, cara, o Oda é maravilhoso. Ó, mano, só pra vocês verem que eu não tô mentindo daquela cena da Robin, ó, velho. Tenho salvo mesmo, mano. Cara, quando eu assisti essa cena, velho, mano, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, igual nessa cena, nossa, quase derrubei meu celular, igual nessa cena, a do Brooke e na do Corazon, velho. Mas creio eu, mano, que a cena que eu mais chorei, as duas, na real, que eu, se pá, que foram iguais, a do Corazon, mano, eu fiquei inchado, e em Marineford, eu fiquei, cara, sério, eu fiquei em depressão por dois dias, sem brincadeira. Mas, mano, não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, vídeo todos os dias no canal, quatro vídeos por dia, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, conto com a ajuda de vocês, me segue no Instagram, é a rede social que eu mais sou ativo, pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem, sempre tento responder todo mundo. E é isso, mano, lembrando, hoje vai ter live de Hunter x Hunter na roxinha, no momento que sair esse vídeo, eu já vou estar streamando Hunter x Hunter, velho, só pesquisar lá e react, tudo junto que você me acha por lá, e é isso, mano, conto com a companhia de vocês. E, muito obrigado pela companhia de vocês, velho, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários, sugestões, sugestões e surreps e vídeos pra eu reagir, e é isso, velho, tamo junto, até o próximo vídeo, e falou!